E aí, Curitiba! Vamos quebrar tudo aí! Ai, vamos tomar a verdade nessa porra aí primeiro! Toma aí, toma aí que eu vou com esse início! É o seguinte, Curitiba! Cê é a putulha da armeia! Cê é o jovem, porra! 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 Cê é o ví! Porra! Fique! Cê é o ví! É tied por até você! Cê é o ví! Combustes de leeres! Cê é o ví! AMAIia! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.